Música 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 Vai João Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BPEN Vamos ver a bola para vocês Pega a bola para você Tô, vai Bora manhã Vem lá Renan Doninho Vem cá 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 Belo, vamos gol Renan, você viu a bola? Não Atrás do gol Foi ali atrás do gol Segunda trave Foi pegar aí ele Segura aí Vou chegar na sua Eita O que é isso? 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 Vai seu pai Vai 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 João Tchau 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 Acompanho Tchau Acompanho Tá reclamando demais aí Ó É Gente Tchau 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 Vai amor, vai fazer um gol! Vai no centro! Vai! Vem aqui! Não, não é só ele não, nós pode também! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Doutor, se uma bola estiver com a gente! Vem aqui! 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 Vem aqui, papai! Active, forte, papai! Jogo de escutar! Não para, não para, não para, não para, não para. Não para, não para. Não para, não para, não para, não para, não para. Não para, 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 não para. Boa, Boa, Boa! A gente joga o ato lá, se acelerou Ah, meu amigo Isso é nosso Fica mais! Fica mais! Vai, João! Fica mais! Ai, Paulo! Sem falta! Bora! Dixon! Bora! Aaaaaah! 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 Eita, Clavinho! Sem pena! Seu time é da paz! Aaaaaah, customers! Aaaaaah, crowd! Vai, Regina! Ti lucu! Termenza laptop 那o cilindro! O que é isso? 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 O que é isso?